Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza, colaborador do site do Sérgio Freitas. Estou aqui para trazer o nosso primeiro vídeo onde a gente vai abordar as linhas de gols. Então é aqui que a gente começa a tirar as primeiras dúvidas sobre as linhas de gols. Lembrando que a gente vai abordar muitas linhas dentro do mercado asiático. Então sempre vai ser o over asiático e o under asiático, beleza? Antes de eu começar a explicar como é que funciona, quando é que você ganha, quando é que você perde, eu vou pedir para você deixar o like, deixa também seu comentário. A sua opinião é muito importante para o crescimento do canal e para o nosso crescimento individual. E caso você não seja inscrito ainda, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações para você ficar a par de tudo o que acontece por aqui, beleza? Então vamos lá pessoal, recapitulando a primeira dúvida que eu já terei, no primeiro vídeo e para vocês poderem entender, recapitulando aqui. O over significa acima e o under significa abaixo. Traduzindo aqui para o nosso bom português. Então over é acima e under é abaixo. A primeira linha que a gente vai abordar é o over 0.5 e o under 0.5. É a linha mais simples, vamos dizer assim, é a primeira e também a mais simples, mas aqui estamos nós para tirar dúvida, como eu gosto de falar sempre, a gente vive o boom das apostas esportivas e muitas pessoas ainda tem essas dúvidas. Então é pensando nisso que a gente está aqui. Então vamos lá pessoal, o over 0.5. Quando é que você ganha e quando é que você perde? Essa entrada do over 0.5, você só perde ela se o jogo não sair nenhum gol. Então o jogo terminou 0 a 0, a sua aposta é perdida. Então você entrar no over 0.5 e o jogo terminou 0 a 0, é a única forma de você perder a sua aposta quando o jogo terminar ali 0 a 0. Se terminar 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1, independente do placar, se sair um gol nesse jogo, a sua aposta é ganha. Então o over 0.5, acima de 0.5 gols, se sair um gol, determinadamente pode ser para um time A ou para um time B, se sair um gol no jogo, a sua aposta é ganha. Você só perde essa aposta se o jogo terminar 0 a 0, beleza? No caso do under, o under 0.5, ela é ao contrário do over 0.5. Então fazendo esse paralelo. No over você só perde essa aposta se terminar 0 a 0. No caso do under 0.5, você só vence a sua aposta, só é ganhadora, só é win, se o jogo terminar 0 a 0. Então aqui é os exemplos. Você entrou no under 0.5 gols, no caso abaixo de 0.5 gols. Se o jogo terminou 0 a 0, a sua aposta é ganha. Se o jogo terminou 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1, independente do placar, se saiu um gol nessa partida, a sua aposta é perdida, beleza? Então esse é o primeiro vídeo, a primeira linha abordada. É a linha mais fácil, né? Daqui para frente já vai ter o 0.75, já começa a complicar um pouquinho, principalmente para quem está começando agora nas apostas, beleza? Então é isso, pessoal. Over é acima, under é abaixo, beleza? Muito obrigado por acompanharem até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!